Fala rapaziada do canal, como é que vocês estão? Mais um vídeozão começando aí, ó Moto fumaçando, mas não é o motor ruim pessoal, mas ela tá fumaçando bastante E outro detalhe, o dono dessa moto fez o motor dela, diz ele que faz pouco tempo Aí ela chegou com um defeito aqui de falhando pessoal, falhando bastante Aí primeiro uma, olha aqui rapaziada, peça quebrada dentro do motor Certo? Não, calma aí, calma aí que não é só isso não Ah gente, então precisa fazer um outro, trocar cilindro, pistão, segmento, retentor de válvula? Os retentor até que pode, você precisa, mas não é só o retentor não Olha só a bagaceira que tá aqui dentro desse motor rapaziada No caso aqui não vai ser preciso trocar cilindro, nem pistão e nem segmento A fumaça, vou mostrar um pouquinho dessa fumaça aqui pra vocês Tá pouquinho, mas a primeira partida que ele dá, quando ela tá mais feia, aí é que aumenta Mas olha só, onde é que tá o defeito dessa belezinha aqui rapaziada Já vou pedindo aquele likezão pra fortalecer o canal, assim eu vou entender que vocês estão gostando Vou postar mais conteúdo pra ajudar você que tá com esses defeitozinhos aqui na moto E quer descobrir se realmente vai ser pra se gastar ou não Que defeito é, isso também vale pessoal, pra Titã 150, Titã 160, independente Se tiver válvula, se tiver retentor, se tiver guia, vai servir pra ela, tá beleza? Ó, essa Titã é uma Titã 125, varietada 2002, certo? E aí, eu sei que o dono dessa moto gosta de dar uma esticadinha a mais E aí, olha só o que aconteceu Bora ver a fumacinha dela Ok rapaziada, bota o cachimbo aí, ó Tá, fora aí Aí liga Ela tá fumando pessoal, mas Aí rapaziada, ó Ela fica soltando a fumacinha, ó Deixa eu ligar aqui o farol pra vocês verem aqui Não sei se tá dando pra vocês verem rapaziada Olha só aqui rapaziada, olha onde tá o defeito A gente vai desmontar também esse cabeçote pra gente corrigir isso aqui, tá certo? Olha aqui rapaziada O retentor rolou pessoal, mas por que que isso aconteceu? Olha só, olha só Eu vou baixar aqui o pedal da moto E veja, preste atenção ali, ó No guia Olha aí rapaziada, eu vou mostrar aqui pra vocês aqui, ó Olha aí, ó Vou baixar devagarzinho pra vocês verem aqui, ó Olha o movimento aí rapaziada, olha Pra ainda Aí agora Olha aí rapaziada, ó O guia pessoal, tá solto pessoal O guia tá solto Por isso o retentor bateu aqui em cima, né Que o guia subiu e bateu aqui em cima e cortou Vou desmontar aqui e mostrar pra vocês Olha aí rapaziada, esse é o motivo dessa moto tá fumando, certo? Essa CG varetada, rapaziada Olha só Esse lado aqui, ó Olha aí, não sei se vocês vão conseguir ver, ó Mas eu vou tirar agora pra vocês verem O motivo dele tá fumaçando, né? Tá fumando E tava com barulho muito feio também Muito feio No caso, a mesa de cima tava solta, né? Quebrada, no caso Vou mostrar pra vocês Aqui rapaziada, olha só Vou só mostrar pra vocês aqui, ó O motivo do barulho Olha aí, ó O motivo do barulho Aqui, ó Quebrou Esse é o pedaço, ó Esse é o pedaço daqui Ainda assim, ó Olha aí Esse é o pedaço E aqui rapaziada O mais incrível Foi isso aqui Quebrar, rapaziada Como é que o cara conseguiu quebrar isso aqui, cara? Eu tô me perguntando até agora Como foi que ele conseguiu quebrar isso aqui Porque isso aqui é quase impossível quebrar Nessa parte aqui, rapaziada Quase impossível Mas acredito que foi devido Ele ficou movimentando, né? E forçou esse pé aqui e quebrou Viu? Porque o motor tem muita força Aí essa peçazinha aqui, ó Tava toda pra fora Esse parafuso saiu E essa peça veio toda pra fora Tá certo? Bora desmontar aqui Ah, só foi isso aqui mesmo As varetas Só marcou um pouquinho aqui, ó Marcou só uma coisinha aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Olha aí, ó Bem aqui, certo? Bora desmontar Olha aqui, rapaziada Como é que eu tiro aqui, ó Eu boto uma estupazinha Aqui, ó Deixa eu focar Certo? Aí eu faço isso aqui, ó Pra soltar as válvulas Aqui, ó Soltou aqui uma Uma chavetazinha Vai faltar outra Pronto Pra ainda Pronto Soltou, ó Rapaziada Certo? Agora vamos ver aqui Olha aqui, rapaziada O que aconteceu, ó Quebrou a cabeça do guia, ó Bem a entrada do guiazinho aqui, ó Quebrou a entrada do guia Deixa eu mostrar mais no claro Olha aí, rapaziada Aqui dá pra ver melhor Olha aí Olha só Quebrou Certo? Olha aí Então aqui O retentor já foi Olha aí, ó Olha só a brincadeirinha, rapaziada Olha aí Quebrou o guia, rapaziada Quebrou Olha aí Esse era o defeito da moto De estar fumaçando, rapaziada Por quê? Só que quebrou Porque aquela peça lá Da mesazinha Ela quebrou Aí acabou forçando aqui E deu sorte, pessoal Que essa válvula Não soltou lá Se tivesse soltado Tinha estragado o motor E aí o gasto Ia ser muito maior Pois pronto, rapaziada Pois então Esse aqui é o O defeito, né? Encontrado aqui Por a moto Estar fumaçando E agora É só trocou aqui, ó Olha aqui, pessoal Tem um bocado De sujeirinha aqui Mas sujeira assim, né? Da queima mesmo Certo? E aí a gente vai trocar o guia E pronto Vai tudo feito de novo A válvula não estragou Certo? Não danificou a válvula E é só sucesso, rapaziada Certo? Espero que vocês tenham gostado aí Espero que tenham ajudado aí Quem tiver com a moto Fumaçando Tem que prestar bastante Atenção no barulho dela também E pedir pro seu mecânico de confiança Ver o que que tá acontecendo Certo? O cliente chegou aqui Querendo que fizesse Assim, Júlia de estar fumaçando Então pode fazer Viu? Se tiver de fazer Pode fazer Beleza? Show Mas aí quando a gente abriu Tá aí, ó Deixa eu mostrar lá em cima do pistão Só pra vocês verem Como é que tá aqui, ó Essa é a moto Pra quem chegou agora no canal E tá aqui, ó Rapaziada Tem um Olhozinho aqui Queimando aqui em cima Porque ele começou a escorrer Por aquela parte Que quebrou o guia, pessoal Certo? Então, pronto, pessoal Já vou pedindo aquele likezão, né? Pra finalizar Se inscreva Você que não for inscrito E deixa aquele comentário maroto aí Pra gente tá aí Sem... Eu vou ler todos, pessoal Não consigo é responder todos Mas ler todos eu consigo Tá bom? Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!